Música 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 Olha, baixa esse som Música Música Pronto, vai tomar Música Corda, ah, que isso Louca, que isso Debo dar a timira, gente, sabe por quê Por quê? Deixa o corpo com o metade Marcelina! Kevin, por exemplo Só fica o quê? Onde está ele ferrando nesse quarto? Música Música Kevin, sua tia mandou coisa no zap Faz pulseira, fica lendo Revista de moda, que não tem nenhum Moda pra obra, fica lendo aquela revista Olha, ela Festa Festa? Não vou Ihhh, e essa vai aparecer lá, tô até vendo Mas Kevin, vocês tinham que ver Nove meses pra nascer Só falta dar na cara da gente Não sai daquele quarto, não arruma um emprego a vagabundo Suja, tu tá enorme de golo Levanta aquela cama, um minuto Fica com o de roupão Roupão o dia inteiro Tá quase doente? Outra coisa que eu tenho que falar também Fica sabendo daquele incenso que é macumbeiro Eu nunca vi igual, tem horror essas coisas Porque o cheiro de incenso deixa de dor de cabeça Por isso que eu falo, você não tem filho? Foge enquanto é tempo, viu? Breve nos cinemas Minha mãe é uma peça O filme